Olá, meus amores, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Jennifer Andreu e vim trazer pra vocês mais uma resenha, dessa vez, do creme de tratamento capilar de óleo de coco, da Belcorpus. Pra quem não viu, eu tenho outro vídeo falando da máscara de Depontol, dessa vez a de óleo de coco. Ela é rica em ácidos graxos e tem um poder antioxidante. A gente devolve a vida dos fios, cabelos mais fortes, macios e brilhantes. Máscara de capilar pra todo tipo de cabelo, auxilia no crescimento, resultado profissional. Eu paguei R$10,00 dela no link da Shopee, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, e acredite que o seu valor com a intensidade da máscara é bem justo. Ela é indicada pra etapa de nutrição, né, todo mundo sabe, óleo de coco, a etapa de nutrição bate certinho. Então, eu uso ela na etapa de nutrição, eu uso ela de duas a uma vez na semana, né, de acordo com o que eu faço a nutrição no meu cabelo. E acho ela maravilhosa, eu adoro máscaras de óleo de coco, adoro passar óleo de coco no cabelo. Acredito que essa não seja a melhor, eu já usei, mas como eu falei, R$5,00 um creme de hidratação de 500 gramas vale muito a pena. Então, se você quer fazer um cronograma capilar, você não tem muito dinheiro, não tem muita condição, você consegue fazer um cronograma baratinho, ó. Isso aqui dura pra mim mais ou menos três meses, eu faço duas a uma vez na semana a hidratação. Então, vale a pena, dá pra você cuidar do seu cabelo sim, e deixa o cabelo bonito sim. Quem fala, ah, que é uma porcaria, estraga o cabelo, não, não estraga. Só não dá o efeito esperado de uma máscara cara, de uma máscara da Forever Lease e qualquer outra, e eu posso te falar da Pantene, e seja mais cara e mais concentrada. A consistência dela é média, tá certo? Não é muito mole, também não é firme, mas é bem consistente. Tem o cheiro de óleo de coco, e sim, eu acho o efeito dela muito bom. Eu adoro fazer tapas de nutrição com ela, meu cabelo fica cheio de vidro, fica super brilhoso. E resumidamente, você tem um resultado completo se você combinar com outros produtos, pra você tá fazendo um cronograma. Só ela em si, eu acho que não faz um milagre, mas só de você já estar usando ela, você já previne seu cabelo e trata ele muito mais, se você não estivesse usando nada. Então, o valor vale muito a pena, você paga 5 reais em 500 gramas de creme. Como eu falei, tô deixando o link na descrição, pra quem tiver interesse. Da Belcorp você pode comprar outros tipos, que nem eu já tenho de Bepantol, mas eu vi lá, tinha vinagre de maçã, eu vi vários tipos de máscara, eu achei super interessante, e eu compraria sim. E resumidamente, indico pra vocês, gostei, vale muito a pena. Use na etapa de nutrição, eu vou te ajudar bastante. E finalizando o vídeo aqui, quem não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, deixar seu like pra ver mais vídeos assim. Tem uma playlist aqui só de produtos de cabelo, resenhas, você pode ir lá, você vai olhar vários tipos de produto, e também você pode dar uma voltinha no canal, você vai ver vários tipos de resenha e vários tipos de vídeos diferentes. Então, não esqueça de se inscrever. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!